A crise econômica do Estado levou o deputado Anderson Nogueira a propor oito projetos de lei e uma série de seminários para discutir alternativas para essa crise. Eu converso agora com o deputado que vai explicar para a gente o que é o Superarrio. Deputado, o que é o Superarrio? De que maneira ele vai poder ajudar o Estado do Rio de Janeiro? Me incomoda muito que nós mergulhemos na crise e que morramos afogados nela. Então nós precisamos vir à terra com boas ideias, com criatividade. Crise pede criatividade. Nós apresentamos inicialmente oito leis calcadas na transparência, em ações efetivas e colaborativas. Leis que já estão tramitando na casa e que foram um simbolismo para incentivar a participação nos seminários. Já ocorrido em Nova Friburgo, ainda acontecerão os seminários de Campos, Itaperuna e Cabo Frio. Neles nós colhemos ideias da sociedade organizada, das entidades, com o olhar do interior. Porque com a agenda de eventos que potencializou a capital, parece que houve uma nova separação entre capital e demais municípios. Não. A gente precisa estar unindo, fazendo com que o Estado do Rio possa ser um só e que o interior possa apresentar, através das suas potencialidades, as saídas para essa crise a curto, médio e longo prazo. Em Nova Friburgo, por exemplo, já há uma proposta concreta da criação da Câmara Regional do Centro Norte Fluminense de Desenvolvimento, que deve se alastrar para as outras regiões e aí prefeituras, Alerj e outras entidades discutirem permanentemente ações efetivas para as vocações e potencialidades de cada município. Obrigada, deputado. Natália Pugliese para a TV Alerj.